Amôdegas, bolinho de carne, muita gente, tá preparando, com farinha, com farinha, essa aqui gente, que a minha mãe comprou, é de churrasco, serve de churrasco e serve para bolinho empanado. É muito crocante, é muito crocante, saborosa, hoje é de frango, hoje é de carne, dá força no meu canal, que desgostoso. Tchau. 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 Tchau.